Um show com o karaokê e a música sempre tinha aqui no Lever Phrase Ele falou que ele acabou de se arrepiar aqui de vocês cantando Vamos lá Boa noite pessoal, eu sou o Fernando Muito fã sempre, praticamente a minha infância inteira Assistindo o Kamehider, o Black Kamehider RX E eu gostaria de saber se quando você se transformava no personagem Se era um dublê ou se era você que fazia a coreografia E eu queria saber também qual foi a sensação de você participar do Kamehider do Cage Que juntou os universos do Kamehider Eu sou muito seu fã Muito bom Muito bom E eu sou o Kamehider Black no arco no Yesterday Orupto Oka-Moto Jiro Mas, dentro da minha obra, eu acionei por três vezes, eu acionei por dentro do Black. Eu acho que é um pouco difícil de ver o Black. Eu acho que é um pouco difícil de ver o Black. Eu acho que é um pouco difícil de ver o Black. Eu acho que é isso. Apenas isso. Apenas isso. Quem inventava na roupa mesmo é o senhor Jiro Okamoto, que eu acredito que todos conheçam aqui já. Porém, é um segredo, mas tem três vezes que no Black eu atuei dentro da roupa. Então, se vocês assistirem e verem aquele Black um pouquinho desengonçado, provavelmente é eu. Mas isso é segredo e tem três vezes. Só episódios! Só episódios! Vamos lá. Olá, me chamo Aparecida. Eu praticamente nasci no ano que o Kamehide foi sucesso aqui no Brasil. Então, eu não pude assistir. Só ano passado que eu pude realmente assistir. E foi por causa desse rapaz bem aqui atrás de mim, meu esposo, que eu assisti o Kamehide Black. Ainda sempre assisti o RX. E eu estou amando, adorando, gostando bastante de você. E a pergunta é, tem chance de ir para o Rio de Janeiro? E a pergunta é, tem chance de ir para o Rio de Janeiro? De um bom momento, porém? E vai ser soltado lá. Ai, é bom. Tem que parar o vôo, para enganar o meu filho. Vai tomar uma máscara. Ah, porra! Claro que o Rio também quer ir para o Rio. E muito bom. Se você quiser ir para o Rio. Ou seja, vamos para o Rio. E se você quiser ir para o Rio, Eu também gostaria de ir para o Rio. Com certeza eu gostaria, então se me falarem, vem pessoal, vem para o Rio, eu com certeza vou. Olá professora, eu sou meu Cláudio Sun, quero dizer que eu sou fã desde pequeno, meu sonho era te conhecer pessoalmente, estou aqui muito emocionado, e a pergunta seria bem simples, durante como você estava atuando como civil, se você tiver algum treinamento, assim, marcial, sabe, algum treinamento, e na parte da moto, se você passou por algum treinamento, você já sabia pilotar? Obrigado. Então, a cena de ações eu treinei, logicamente anteriormente, e quando ia no set de filmagem, também fazia um treino, daquela cena, antes da filmagem. Como é que a moto foi, a moto foi toda eu, não usei dublê em nenhuma cena. Mais uma pergunta, o Pedro está dando tempo, a gente vai. Penúltima pergunta, vai. Penúltima. Penúltima. O que ele acha da batalha final do RX, que reúne todos os Caminharders, todo, Kenji's? que no final do RX, todos os Caminharders se juntam, o que ele acha disso, o que ele achou disso? Penúltima. Certo. Eu já vi tudo que eu assisti na minha vida, e eu já vi tudo que eu assisti na minha vida. Eu vi como um fã, como um homem que estava na sala, como se tornou a minha criança, e eu fiquei muito emocionada. Vendo todos os Kamen Rider vindo para lutar com o Black, eu fiquei muito emocionada. E eu acredito que aquela cena foi a cena que eu consegui melhor atuar como o Black. Ele viu desde criança, todos os Kamen Rider, desde o primeiro Kamen Rider até o Z-Cross, eles aparecem lá, então ele ficou bem emocionado. Próxima pergunta, que vai ser a última pergunta. A última, infelizmente. Mas antes de ser ano, eu quero fazer uma pergunta. Vai lá. Muito boa tarde, Sr. Prada. Bom, na entrevista de ontem, o senhor disse que foi selecionado pessoalmente pelo deus do mangá, o Sr. Chotaro Shinamori. E eu queria saber se você já conhecia alguma coisa do trabalho dele antes de ser o Kamen Rider Black, se conhecia qual personagem você gosta e diga para o público, qual que seria a diferença do Black 2 de memória para o Black da Toei. No mais, você é muito foda. Obrigado. E aí Boa tarde. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Você está ouvindo? É. Claro que eu sei. É. Então, eu acho que... Eu acho que essas coisas perguntas... Eu acho que isso realmente é uma coisa que agora é realmente no que eu estou falando sobre as coisas que esses destinos predominativos... Eu acho que é isso aí? Eu não sei. Agora, elas já eram corrigidas por mim. Eu acho que eles se pertenem o que eles já estavam lidando. Então, como você está... Eu acho que eles sempre estão lidando. Isso aí. Eu acho que eles têm estruturado em fühlido demais. Eu acho que há uma diferença. Hoje eu sou um líder muito bem rápido, mas há um pouco de acção, um pouco de água e um pouco de acção. Eu acho que é um líder que eu acho que é um líder que eu acho. Eu acho que é melhor, não é? Ele usa muito computação gráfica e efeitos, então eu acredito que tem menos as ações que o ator vai lá e faz, então eu sinto falta do ator mesmo ir lá, ir na lama se lançar ou fazer um ator que está no seu corpo atuando, então eu acredito que isso tenha um pouquinho de falta nos mais recentes e eu acredito que isso daí eu sinto um pouquinho de falta, porém eu gosto também do atual. A pergunta dele foi um pouquinho diferente, quem que está fazendo foi, Ishiro Mori Professor, que, o senhor, o senhor, o senhor para a Bandar ou o Clemão do canal e o professor e o professor, que foi criado para a Bandar? O professor, o senhor para a Bandar e o tipo de cancion da bandar, assim que era muito frotiscoso. Eu também fiz isso na televisão, mas na televisão, naquela imagem, os homens são os homens, não é? Então, eu escrevi a Kamen Rider Black, que é um personagem negro. Ele falou que o Shino Moritz Jotaro criou o conceito do Kamen Rider Black. O primeiro conceito era uma coisa mais grotesca, uma coisa mais animalesca, o design do personagem mesmo. E eles acharam que esse tipo de design na televisão não ia funcionar muito, porque as crianças iam ter medo. Então, acabaram adaptando para o que se tornou o Kamen Rider Black mesmo, aquele visual mais palatável aos olhos das crianças. E antes da gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta. O Kamen Rider Black tem um episódio que ele morre, um episódio clássico, que ele morre na pedreira. É um dos episódios mais dramáticos dos Tokusatsu dos anos 80, foi bem chocante assistir. Eu queria saber, primeiro, qual foi a reação dele ao receber o roteiro disso pela primeira vez. E como que foi interpretar, como é que foi gravar esses episódios em termos de interpretação. Um episódio muito marcante. E quando eu escreviu um episódio que eu escrevi, quando eu pensava, Eu pensei que eu não sabia que ele era para o Shadow Moon, mas eu não sabia o que ele era. Mas quando o Shadow Moon surgiu, eu também me lembro de uma vez que eu me lembro, e eu também me lembro de fazer o final do jogo. Como é que o Shadow Moon contra o Minami Kou太郎, O futebol, que não tem uma história, que os irmãos com o coração do que se torne para você, mas que a gente não tem um jeito como um fraco, mas isso é o principal personagem do Batman Rider Black. Quando o momento foi que eu disse, o que eu disse que a gente se tinha que viver assim, o que eu estava pensando no final de mim, então eu escrevi a sua primeira história. Se você pode ver o que você está fazendo, Pela primeira vez que eu li, eu falei, como assim? O herói vai morrer? Não, não pode! Porém, lendo toda a história e olhando, como teve esse momento também com Shadow Mom e a importância dele na história e também como a importância que ele tem para o Minami Protagon Eu achei que aquilo era uma história importante, mas eu fiquei muito chocada, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo era um preparatório para a batalha final, para ter essa continuidade Então, quando eu vi aquela cena, eu senti a dificuldade também de interpretar porque eu tinha que mostrar todos esses sentimentos através da cena É isso aí, uma salva de palmas para o Tetsu Kurata! A gente vai encerrar por aqui Queria agradecer muito ao pessoal da Jungle, que se não fosse eles, isso aqui também deve ser possível Agradecer ao site que eu participo, tokusafi.com.br Tetsu Kurata! Acesse o show da China At setupa! At Hoa na paulaz! Baalo! Atcai com Dieu Acesse ao nosso site É